Vocês viram que o Ronaldinho Gaúcho, que é o homem do turismo, do Bozo, está preso no Paraguai. O mais interessante dessa prisão é o seguinte, para você entrar no Paraguai basta carteira de identidade. O Ronaldinho Gaúcho falsificou um passaporte para entrar no lugar onde basta entrar com carteira de identidade, o que piorou assustadoramente a situação dele, porque é um documento falso num lugar que não precisa de documento nenhum. Aí o advogado do Ronaldinho explicou, e explicou corretamente. O advogado chegou e disse, ele é um tonto. Olha, não importa se ele é um tonto, que se faz de tonto, ou se ele é um tonto mesmo. Na verdade, ele é um tonto. Todo mundo sabe que o Ronaldinho Gaúcho é um tonto. E afinal de contas, se ele está num cargo de governo do Bozo, ele é um tonto. Agora, o mais fantástico é essa explicação, né? Ele é um tonto. Por que eu estou dizendo isso? Porque é a explicação também do próprio Bozo para ele, Bozo. Eu sou um tonto, eu sou um tonto, eu sou um palhaço, eu sou o Bozo. Eu vou explicar o PIB e eu trago um outro palhaço para falar e nós dois ficamos fazendo palhaçada na frente dos jornalistas. É isso, gente. Nós estamos sob o comando de tontos. São tontos, são terraplanistas. São tontos. Bem, o problema, no mundo todo, gente, é que há tontos e tontos. Fique o som. Quando uma pessoa é tonta, mas ela não está no poder, a tonteira dela se revela como tonteira. Mas quando uma pessoa é tonta, mas ela está num cargo de poder, duas coisas acontecem. Uma, muita gente leva as tonteiras delas a sério e as obedece. E aí vai dando a impressão de que elas não são tontas, porque muita gente obedece. Muita gente que assiste o tonto falar, percebe que ele é tonto, mas vendo muita gente obedecer, começa a achar que ele tem uma estratégia por trás da tonteira e que ele não é tão tonto. Essas duas coisas acontecem, e não importa se elas são verdadeiras ou não. O que importa é que todo tonto pode ser um tonto como o Mr. Magu, que não era um tonto, era apenas um cego. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que uma pessoa tonta, ela pode simplesmente encontrar ressonância em outras tonteiras da vida. E as coisas dela funcionarem como se ela fosse uma estrategista. E é isso que acontece com o Bolsonaro. Se você pensar no Brasil cheio de milicianos comandando uma parte do Brasil, você fala assim, mas isso aí é uma tonteira. Isso é uma tonteira. Como é que pode um país com a economia do Brasil, com os intelectuais do Brasil, com a organização do Brasil, ter deixado várias cidades ficarem à mercê da milícia? Isso é uma tonteira. Você pode falar, bom, mas o Brasil tem 40 milhões de evangélicos. Isso é outra tonteira. Como que um país organizado com a economia do Brasil, com os intelectuais do Brasil, deixou tanta gente ficar na mão de pastores caça-níqueis que enganam a população? Isso é outra tonteira. Só que essas duas tonteiras entram em ressonância com a tonteira do mandatário. E aí, meu amigo, essa ressonância começa a estabelecer uma nova república. Uma república que não é mais uma república. Porque a res pública, a coisa pública, vai se deteriorando. Enquanto a esquerda insistir que é a democracia que está se deteriorando, a esquerda vai fazer o jogo do Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro não quer que a democracia se deteriore. Para o Bolsonaro, a democracia representativa, a chamada democracia burguesa, já é deteriorada. E com ela, ele sempre foi vencedor. Ele se elegeu várias vezes deputado, ele elegeu os filhos dele, os filhos dele são bem votados e ele se elegeu presidente. Por que o Bolsonaro é antidemocrático num regime que ele vence sempre? Ele não é. Ele adora essa democracia. O que atrapalha essa democracia? Ela própria não atrapalha em nada. Mas o agregamento dela a instituições republicanas atrapalha. Porque as instituições republicanas impedem com o Estado de que a milícia e as igrejas evangélicas tomem conta do país. E o Bozo quer uma sociedade de famílias armadas, igrejas, caça-níqueis, caça-níque e milícia. Associada ou não ao comando da polícia militar, aí não importa. É isso que ele quer, é isso que ele objetiva, é isso que ele tem como a melhor sociedade possível, se é que isso pode ser chamado de sociedade. Ele não é inimigo da democracia porque ele vence nela e não adianta explicar isso pra parte da esquerda porque uma parte da esquerda é burra. E a gente explica, explica e eles não entendem. Por isso, inclusive, eu estou fazendo um livro sobre a república pra mostrar que o problema é a república e não a democracia. E não adianta também ficar falando isso para muitas outras pessoas, porque as pessoas continuam ouvindo o que querem ouvir. Ou seja, esse ao E de que dia 15 vai haver uma parafernália em favor do Bozo. Gente, quanto mais vocês querem censurar a direita, melhor pra ela, porque ela mostra que a esquerda é autoritária. Deixa a direita fazer as manifestações dela, porque ela está isolada. Não tem mais MBL junto com ela. Não tem mais deputado do DEM junto com ela. Não tem mais campanha contra a Dilma. Quem vai para o dia 15 na manifestação é só a extrema-direita que não tem conteúdo. Eles vão falar o quê? Para fechar o congresso? Todo mundo dá risada porque os militares não estão interessados nisso. Nem há clima pra tal. E a Fiesp que apoia o Bozo está realizando as reformas, portanto não tem razão de golpe. Então eles vão para a manifestação dia 15? Deixa aí. Deixa a democracia funcionar. Não limitem. Não inventem coisa que o Bozo quer fechar congresso. O Bozo não quer fechar nada. O Bozo quer abrir. Ele quer esgarçar. Ele quer aumentar. Ele quer a flexibilidade do Paulo Guedes. Ele quer tirar o Estado para que a milícia e as igrejas entrem no lugar. Bozo tem como meta a sociedade do Morro do Rio de Janeiro. Ou então a sociedade do Bonanza, que vocês não assistiram e deveriam assistir. São famílias que tem sítios, fazendas e que tomam conta. Não tem mulher no filme. Os Bonanzas são um pai com três filhos sem mulheres. Tem o pastor e tem o pastor e tem, do outro lado, as patrulhas. É isso. Ou a sociedade dos rangers no Texas, ou a sociedade do Morro do Rio. É isso que Bolsonaro entende por sociedade. Quem atrapalha ele? A esquerda atrapalha. Os liberais? Ele não chama de liberais. Ele chama tudo de esquerda. Isso atrapalha porque quer organizar o país, segundo a Constituição de 88, que ela não seja derrubada. Ele quer esgarçá-la. Ele quer flexibilizá-la, segundo a terminologia neoliberal do Paulo Guedes. Bozo. Bozo. Não é fascista, gente. Ele pode ter comportamentos que lembram o fascismo, xenofobia, misoginia, certo autoritarismo no trato, mas ele não quer um governo ditatorial. Ele não quer o fascismo porque o fascismo organiza o Estado, organiza a produção, organiza o exército. O fascismo é um regime de força e de organização e de disciplina. O Bozo não gosta de disciplina e foi expulso do exército por indisciplina. Mas, infelizmente, gente, a esquerda quer pintar o Bozo como um autoritário fascista. E ela não entende a deterioração da república porque a república não está sendo organizada, ela está sendo desorganizada. E a esquerda fica achando que o Bozo está contra a democracia, onde ele vence sempre. Nada disso. Nada disso. Essas análises são erradas. Todo dia eu falo que essas análises são erradas. E por conta da esquerda errar, errar, errar. E por conta da esquerda ficar com essa história de proteger a democracia, ela vai ficar autoritária, porque vai querer barrar as manifestações de direita, e não vai entender o projeto do Bozo. O Bozo é um tonto. Mas ele está em ressonância com outras tonteiras. Do mesmo jeito que o seu afiliado Ronaldinho é um tonto. E que fez ressonância com a maior tonteira do mundo. Que é entrar num país com documento falso, quando ele não precisava de documento nenhum. Vocês não entenderam ainda esse meu recado. Mas eu sei que muitos de vocês entenderam. Estão começando a participar desta visão. Então passem para frente. Conversem com as pessoas sobre esta visão. É importante a gente mudar a mentalidade da esquerda sobre isso. Para poder atuar. Muito importante. Leve adiante essa mensagem. Dá like nesse vídeo. Traga a gente para se inscrever. Não se esqueça que o nosso canal depende do Apoie-se. Portanto depende de você. Daqui a pouco eu estou de volta.